Minha filha tá foda. Alguém tem filha aqui? Menina? Filha é menina? Filha é menina? Fraquejaram? Ah, sacanagem, tô brincando. É... Cara, minha filha tá foda, mano. Minha filha tem cinco anos. Minha filha tá igual um PM. Não sai do celular. Puta que pariu. Meu irmão! Tá foda. Sou um cara muito imaturo, não tenho a menor maturidade. Meu show também é imaturo. Só que eu tenho 38 anos, tenho quase 40 anos, velho. E tipo, eu preciso entender que maturidade é importante. Maturidade não é importante? Teu cú é cachorro, meu pó é hidrante. É esse nível pra baixo, assim. É... É foda. Tu é médico mesmo ou não? Ainda bem que não é proctologista. Porra, o maior dedão aqui é o dedão dele. Levanta o dedo pra cima aí. Bolsonaro! Fica na situação. Ele levantou o menor. O Lula não faria isso. Porque é o dedo que falta nele. Você gosta, né? Little Richard vem sempre aqui. Ai, gracinha. Yoko Ono servindo aí também? Maneiro pra caramba. Maneiro. Acabou com os Beatles, né, filha da... Eu vi Larry Bia. Eu vi Larry Bia. Alguém fala inglês aqui? Eu gosto de falar inglês, eu gosto de pensar em inglês. Mas como eu sou um cara muito imaturo, eu não tenho maturidade pra pensar as paradas em inglês. Eu penso nas palavras em inglês, eu já traduzo e já penso merda. Pode crer? Porra, brother! Eu tava no North Shop agora esse final de semana. E aí... Não, antes disso... Costinha, né? Antes disso, tava a bichinha passando. Eu sou muito imaturo pra falar as paradas de tradução de inglês. Alguém que pega metrô? Tá, quatro pobres na mesa, o resto... Show, legal. Eu pego trem. Você pega trem? Tá bem ruim. Não, Paulo, não tem neném. Sacanagem. Isso é muito, muito... Muito errado, muito errado, muito errado, muito errado. Muito errado, muito errado. Muito errado. Caralho, moleque. Ciro Darlan tá lá embaixo me esperando já com a algema. Mas sério mesmo, cara. Eu pegava metrô. Agora tem um carro e tal, um Voyage que tá todo acaralhado. Meu carro tá tão sujo que eu tô fazendo um terrário sem querer. Dentro do carro. Tá fora. Eu pegava metrô e eu ficava muito bolado. Porque, tipo assim, o metrô, ele fala o nome das estações e tudo mais, né? Tipo... Próxima estação. Parada tal. Desembarque do lado direito. Next stop. Não sei o que lá. Só que é o seguinte. Eu ficava bolado porque traduzia a mensagem, mas não traduzia o nome da estação. Eu achava uma baita de uma justiça. Pra mim tinha que traduzir a porra toda. Próxima estação. Coelho Neto. Next stop. Rabbit Grandson Station. Próxima estação. Botafogo. Next stop. Satfire Station. Próxima estação. Canta Galo. Next stop. Sing Chicken Station. Não ficou um negócio legal, cara? Não ficou bacana, não? Não ficou bacana, não? Não gosto disso. Meu merda! Meu pai. Sempre me motivando, galera. Ai, ai, ai. Mas pelo menos eu sou o único aqui que estou ganhando cachê. Filmando aqui a galera. Olha só que legal. 250 reais. Dá pra comprar maconha da semana, pelo menos. Ou a maconha do dia, por um Novos Baianos ali. Vou orrendo como sou e vou tendo como posso. Tantando no povo do mundo. Cara, ninguém conhece a palavra. Galera, você conhece a Anitta. Conhece a Anitta? Meu pai. O Baban tá com a Pedrita. É isso aí. É isso aí. Diogo Defonte tá milionário com isso. Deixa eu falar uma parada. Brother, caraca, mano. Tá chegando aí um dia fatídico. Tá chegando aí. O pessoal tá politizando tudo. Tudo tá sendo politizado. Isso tá muito perigoso. Eu fui ao Norte Shopping ontem. Aliás, a gente ontem assistiu um show do amigo. Aí um camarada meu falou assim. Irmão, deu uma confusão aqui no Norte Shopping. No banheiro do Norte Shopping. Porque um cara foi assediar um garoto de 13 anos. Aí eu falei. Caralho, que merda. Eu falei. Irmão, não. Deu polícia. Deu uma porrada. Deu um merda do cacete. Aí eu fiquei com essa porra na cabeça preocupado, né, mano? Fiquei, porra... Isso é uma notícia bizarra. Aí contei pra um tio meu. Que, porra, que é extremamente em Bolsominion. Aí eu falei. Porra, tu vê que é absurdo. Aí eu falei. Pois é, porra. Tá vendo só? É porque o moleque tinha 13. Se fosse 22, essa porra não tinha acontecido. Olha só a cabeça do maluco, mano. Não, né? Galera... Lula livre! Alguém aqui é... Vamos dividir, então? Vamos dividir, então? Eu tô um pouco me fudendo pra política, velho. Eu acho que a gente tá fugindo das duas maneiras, mano. Eu fico rindo das situações que a gente tá. Segura o riso aí na hora do meu show. Eu fico muito bizarro. Eu fico só vendo as paradas acontecerem, né, mano? Quando o Bolsonaro tomou a facada, ele botou aquele saquinho de colostomia no intestino e o cocô saía pela bolsa, pela pochete. Aí, enquanto todo mundo falava da facada, se era real ou não, você tinha tomado facada ou se era mentir e tal. A única coisa que eu pensei foi o seguinte, irmão, parando pra pensar legal, enquanto o Bolsonaro tava cagando pelo bolsinho, vocês já repararam que esse tempo todo o cu do Bolsonaro ficou parado? se ele caga pela bolsa, o que que o cu fez esse tempo todo? Tava que nem a piroca do Mourão. Parada de férias, mano! O Lula agora, porra, fazendo a campanha de novo, ele falando em público, eu acho mal barato, cara. Porque ele tá falando da parada de campanha presidencial, só que pra quem tá de fora e acaba de ver a entrevista, parece que a qualquer momento ele tá passando uma receita pra alguém, tá ligado? Olha só, Boni. O povo brasileiro quer comer uma picanha, molhadinha numa farofa, com uma cervejinha, uma batatinha rústica, com uma páprica defumada, um alecrimzinho espalhado no azeite defumado, trufado, e você serve numa mesa, com a toalha de linho, aquelas pessoas reunidas, uma cerveja de trigo, ou você pode pedir de sobremesa, um cheesecake. E vai embora com essa porra. Ah... Pode juntar babaquice, cara. Problem... Action!